Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017, aqui no canal Padoque da Moran. Chegamos na segunda etapa, grande prêmio da China. Para você que não viu a nossa estreia na Austrália, veja porque está bem legal. Vamos aqui entrar no nosso laptop para a gente ver como é que estão as coisas por aqui. A gente tem aqui peça da cadeia cinemática da potência do motor, o sistema de ignição em desenvolvimento. Deve ser entregue aí no Bahrein e a gente já tem uma na durabilidade, que foi essa aqui, o desgaste geral. Aqui, beleza? Vamos ver o preço das outras. Caixa de câmbio, número 1, o desenvolvimento 1 da caixa de câmbio, em 500 pontos, temos 634. Na verdade, todos aqui, número 1 da durabilidade, a gente tem aqui por 500. Então, vamos começar na caixa de câmbio, que é uma área que tem sempre muitos problemas. Vai entregar no Bahrein também, sobram 134 pontos e vamos juntar aí hoje ao longo do fim de semana nos treinos livres. Cadê aqui a classificação do campeonato de pilotos? O resultado da Correia da Austrália teve Vettel na vitória, Raikkonen em segundo e a gente na terceira posição com a Renault. Claro que contamos com o problema do Daniel Ricciardo, com o abandono do Bottas e do Hamilton. O Hamilton se arrastou, mas praticamente abandonou a prova e isso fez com que a gente pulasse para a terceira posição. Estávamos lá, prontos para pegar essa oportunidade. O Pérez, quarto, o Verstappen, quinto ou com sexto, o Ricardo, sétimo, o Magnussen, oitavo, nosso companheiro Ruckenberg em nono e Felipe Bassa completando a zona de pontos. O Campeonato de Construtores, a Ferrari lidera, a Force India é a segunda, nossa rival, a gente tem 17 pontos, um ponto a mais do que a Red Bull, que teoricamente é uma equipe que não é nossa rival direta, porque a gente não está no nível deles, mas já que estamos na frente, vamos aproveitar esse momento. O Williams também é nossa rival, está na sexta posição com um ponto. Toro Rosso está zerada, Mercedes, que era para estar na nossa frente, também está zerada. Então, vamos embora aí para o treino livre, começar os trabalhos e eu vejo você lá na classificação. Você caiu no grid, está agora em décimo quarto. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, infelizmente, a gente vai largar na 18ª posição e vamos ter muito para remar na corrida para poder tentar chegar nos nossos rivais. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida. Serão 14 voltas de chuva pesada. Talvez no finalzinho a gente tenha uma transição para chuva fraca. Estou botando aí uma volta e meia de combustível. Não sei ao certo se a gente vai utilizar isso. Todo mundo aqui de pneu de chuva extrema. Então, vamos embora, pessoal. Vamos, a gente não tem nada a perder. Vai ser a nossa primeira experiência de corrida na chuva. Então, também não sei muito bem o que esperar. Mas, vamos ver se o nosso carro é competitivo. E aí, largada não muito boa. Vamos voltar aqui para cima do Wehrlein. A gente consegue uma brecha aqui por dentro. Olha o Ricardo Derstappen aqui, cara. Red Bull bem abaixo desse início de temporada, hein? Já damos uma rodada aqui. Não sei se sozinho, não sei se alguém nos tocou. Tenso, hein? Início tenso. Bora. Filho do Eric que pulou para 16º. Citi a pista. Nos treinos livres eu peguei chuva fraca com pneu intermediário. Não tive nenhum problema, andei de boa. Na classificação, a gente também fez uma volta de intermediário e depois uma volta de pneu super macio. E agora é a primeira vez que a gente está usando pneu de chuva extrema. Então, é tudo muito novo aqui. Bora. Vem aqui na parte rápida do terceiro setor. Vê se a gente consegue buscar o massa na freada. Ele já vem para cima do filho do Eric. A gente freia antes. Opa, rolou toque. Massa já reclamou ali. E a gente esperando a nossa brecha, hein? Segura rica. A gente vem para avançar o filho do Eric. Vem também para buscar o Felipe Massa. Para frear. E para frear. Segura. Beleza. Achei que a gente ia escapar. Parece uma sexta posição, hein? Cara, me chama a atenção ao desempenho muito fraco das Red Bulls, hein? Achei que tivesse sido só lá na Austrália, mas me parece que a Red Bull não começou o ano na melhor forma, hein? Passa atrás da gente. O gênero disse que nossos pneus estavam quentes, então... Estou vindo aqui para a água para ver se a gente dá uma melhoradinha. Verstappen já passa o Stroll. Opa, opa. O Stroll deu uma errada. Bora. Manter aqui o pneu... Na água. Como é que a temperatura vai caindo. O carro não vai para cima do Stroll, hein? Opa, opa. Ricardo espalha. Nossa chance. Segura. Boa. Ui. Páximo do Stroll. Dois em um, hein? Décima quarta posição. Boa. É, engenheiro dizendo que o Massa tem algum problema, vai ficar lento. Verstappen aqui está preso atrás do Van Dorn, hein? Tentar chegar nessa briga. Opa, o Van Dorn também deu uma errada. Primeiro amarelo, acho que é o Massa, hein? Massa fora da prova, como eu imaginei. O Stroll segue na frente do Ricardo. Olha aí, Verstappen. Verstappen. Ver se sobra coisa boa para a gente. Roda com roda. Verstappen faz a manobra. Segura. E a gente vem no embalo, hein? A gente vem lá fora, faz a manobra, desce na terceira posição, hein? Companheiro, pé, né? Cinco, vírgula em cinco segundos. Bora, vamos ver se a gente acompanha o Verstappen ou se a gente vai no ritmo dele buscando os próximos carros, hein? Chegar no Hulk, nosso companheiro, porque ele dá uns pontos. A gente chega no Verstappen, hein? Opa! Caraca, ele ficou lento de repente. Bora. Lada a lado, com o Verstappen, segura. Olha aí, caraca, mané. Corva longa, difícil. Já não consigo inverter aqui, ó. Ricardo passando por Antorne. De volta, chegando no Verstappen. Estamos chegando aqui no pilotão. Vamos ver se agora a gente consegue superar o Verstappen, hein? Vamos lá com o dele. Mexendo a qualidade, hein? O jogo não tá no Ultra, apesar de eu ter deixado, hein? Dá uma olhada nisso aí, que eu não tô achando o jogo muito graficamente bonito, não. Opa! Aconteceu uma coisa com a nossa asa traseira, hein? Segura. Caraca, tem uma Mercedes aqui na frente, cara. Na frente do Hulk. Ih, ficou. Verstappen ficou, hein? Olha aí a Red Bull dando problemas, hein? Bora, pra cima do Magnata. O Ricardo também perdeu tempo. Ô, Magnata. Olha aí, Pérez em décimo, Hukenberg em nono, Bottas em oitavo ou com o sétimo, hein? Bora. Dá pra passar todo mundo aqui. Passar nosso companheiro, passar as nossas rivais de força índia. E quem sabe até passar o Bottas, hein? Pra cima do Pérez, pra cima do Pérez. Ele joga pesado, a gente joga também. Peraí. Não vai ter vida fácil comigo não, hein? Lado a lado. Vamos, vamos, vamos. E aí, Pérez? Você joga de um lado, eu jogo do outro. Opa, opa. Bottas e Ocon. Bottas faz a ultrapassagem, a galera sai lenta. A gente vai pra cima do Hulk. Segura, segura, segura. Vou mergulhar aqui pra cima do Ocon, hein? Segura, Oconzinho, segura, Oconzinho. Estamos nadando nessas condições, nadando, hein? Será que a gente tem carro pra passar o Bottas, cara? Os dois primeiros estão muito longe. Depois tem um grupo de quatro carros, hein? Será que os dois primeiros são duas Ferraris ou tem uma Mercedes lá? Tem engenheiro falando pra gente trocar o pneu. Segura. Tem peça pro nosso carro ali do motor. A gente já trocou o MCU. Agora é o MG UK, hein? Bora. Engenheiro mandou ir pro box, trocar o pneu. Vamos lá dele, hein? Beleza. Engraçado que eu tinha deixado esse jogo no Ultra, mas tem alguma coisa que não tá no Ultra aqui, né? Tá sem sombra. Bora, a gente cai pra último. Quer dizer, nada? Estamos no décimo sexto. Bora, na frente do filho do Eric. Deixa eu dar uma fraquecida. Oba! Tem que começar a voar, hein? Vou tacar a mistura rica aqui. Vamos ver a nossa desvantagem pro Sainz. 9.8, hein? Pela aula, o segundo setor se cai. Tiramos um segundo do Sainz aí de um setor pro outro, hein? Vamos ver se mais gente vai pro box. Os dois primeiros não pararam, hein? Ninguém para no box, hein? Espero não ter feito besteira, hein? É, pessoal. Fomos traídos pelo Engenheiro, hein? O Engenheiro veio com um papo, dizendo que já era a hora de botar o intermediário, que se a gente não parasse ia ficar complicado. A gente tá andando no Mahabro? Tá, mas a gente não vai fazer nada nas próximas duas voltas. Estamos em décimo sexto. Não sei nem se a gente consegue chegar em mais carros além do Sainz e do, acho que é o Grosjean que tá ali. A pena. Confiei no Engenheiro, me dei mal. Era pra ter ido até o final com esse pneu de chuva extrema. A gente tava brigando pela sétima posição. Ó, não é o Grosjean não, é o Stroll. Os dois aqui, ó. Vou tentar se livrar logo. Agora, temos muita desvantagem pro Van Dorn e pros carros que estão depois dele. Opa, opa. Ih, ó, Hockenberg. Pô, justamente meu companheiro, hein? Que beleza. Ele, pelo menos, ia dar uma pontuada. Agora não vai pontuar ninguém. A gente vai falar pra décimo terceiro. Ó, vamos pra última volta. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. Vacilo, cara. Que vacilo. Passamos. Próximo é o Ricardo. Será que a gente consegue chegar, pelo menos, em décimo, cara? Vem segurando o Ricardo ali. Acho que é o Magnus. A mistura rica vai ter que durar até o final, hein? Acho que temos a chance de marcar um pontinho, hein? Entre as circunstâncias, soa como vitória. Mais uma, duas voltas e a gente poderia terminar em terceiro, cara. O Hamilton vence. Bora. Pegando o vaco do Ricardo. Vou mergulhar, hein? Putz, vai faltar pouco. Olha o Pérez ali na frente, cara. Boa, na boa, cara. Já sei que eu não devolvi o engenheiro. Um ponto, cara. Quando a gente poderia ter somado, sei lá, quatro, seis. Alguma coisa assim. Bom, pessoal. Está aí os resultados. Hamilton vence. Vettel. Grosjean em terceiro. Raikkonen em botas. Kivet Alonso. Ou com o Pérez. Cara, pelo menos atrás do Botas. Ou na quinta posição a gente poderia estar, cara. Se a gente não tivesse parado. O único piloto que parou. Vacilo, cara. Ah, não. O outro parou. Também foi o Verstappen. Mas não adiantou. Márcio Hulkenberg fora. Na classificação agora o Vettel lidera. Raikkonen em segundo. Hamilton terceiro. A gente aparece em quarto com 16 pontos. Grosjean já está colado com 15. Depois vem Pérez e Ocon. A Força Índia. Então a gente vai ficar atrás da Força Índia no Campeonato de Construtores. E atrás da Haas também, cara. Ferrari lidera. Mercedes segundo. Força Índia terceira. Haas quarta. A gente em quinto. Dois pontos de vantagem da Red Bull, cara. Era para ter ficado aí colado com a Força Índia. Ou quem sabe até na frente. Oi, eu tenho algo interessante. Sabe as melhorias de desempenho que falamos na corrida passada? Já estão no carro e os dados parecem promissores. Deu uma olhada. Bom, beleza. Atualizamos mais uma peça da durabilidade. Que foi o MCI. Motor de combustão interna. Mas chegou aí o sistema de ignição. Que vai dar mais potência no motor. O sistema aprimorado de ignição controla o timing das velas de maneira otimizada. Gerando assim uma maior potência do motor. Vai aumentar aí mais 4.6 cavalos de potência. É uma peça de menor impacto. E é a primeira de nove melhorias. Temos aí a caixa de câmbio também. O nível 1. Durabilidade da caixa de câmbio aumentada em 22.5. Todos os componentes da caixa de câmbio irão desgastar em uma proporção reduzida. Aumentamos 22.5. Impacto menor. E de 4 atualizações do câmbio a gente fez a primeira. E o MCI também. Motor de combustão interna. A durabilidade aumentou em 30%. Então beleza. Acho que a gente vai precisar focar aqui no nível 1. É de toda a durabilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente está bem próximo da Williams. Que também evoluiu. Mas ó. A gente chegou aqui no nível 1. Nível 1. Beleza. Então ó. A gente precisa vir no nível 1. Do eletrônica de controle. MGUK. MGUH. Armazenamento de energia. E turbo compressor. Porque essas peças estão desgastando muito cara. Nosso motor já está. Bem. Bem sambado. Olha só. A gente já está na segunda. MCU. MCI. A primeira já foi. 51. Aqui ó. 57. 50. 36. 39. Vamos ver o câmbio. O câmbio está com 28. Enfim. Estamos com um desgaste bem elevado. A gente precisa pelo menos do nível 1. Porque a gente provavelmente vai tomar punição no grid. Porque essas peças não vão durar a temporada toda. Mas é isso pessoal. A corrida de hoje foi um grande aprendizado. De que a gente deve seguir. Ao invés de seguir o engenheiro. Nesse caso valeria a pena. Ou se a galera fosse para o boxe a gente iria também. Mas ninguém foi. Confiei no engenheiro. Achei que a gente ia ganhar uma volta de vantagem. E na verdade a gente parou. E mais ninguém parou. A gente acabou se dando mal. Então serviu de aprendizado. Somamos um pontinho. Seguimos aí pontuando até agora nas duas etapas. No Bahrein teoricamente não tem previsão de chuva. Então vamos tentar fazer o possível para ter o desempenho da Austrália. Mesmo sabendo que a corrida da Austrália foi atípica para o nosso carro. Tenho certeza de que a gente vai poder tentar se aproximar. Beleza pessoal. Se você está gostando dessa série. Deixa o like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui.